Um homem foi morto com pelo menos cinco disparos de arma de fogo nesta noite de quinta-feira por volta das 20h no bairro Vila Nova, em Coronel Vivida. A vítima foi identificada como sendo Tiago da Cruz de Oliveira, popular neguinho, 23 anos de idade. O corpo de bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito. Populares relataram que ouviram cinco disparos de arma de fogo. A polícia militar isolou o local e acionou os demais órgãos. Policiais civis estiveram na cena do crime. O corpo, após liberado pela criminalística, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A polícia civil investiga o caso.